É inacreditável Durante a tempestade é só ter fé glorificar Porque a provação é uma porta estreita Aí que Ele te levanta pela tua mão de reta Prega aí o evangelho, a dor do irmão teu Se a tua fé move montanha, imagina a mão de Deus Só imagina Ele Dobre o teu joelho e entrega nas mãos dEle Todos os problemas que fazem a lágrima descer Ele transforma em alegria com prazer Porque Ele é o Deus do impossível, do inacreditável Um Deus que traz a cura, um Deus, Deus do inexplicável Reveste de armadura, faz milagre acontecer Um Deus que já te conhecia antes de você nascer Um criador do mundo que liberta o réu Um Deus que chama pelo nome, cada estrela do céu Ele que fez o sol, a luz do amanhecer De todas essas maravilhas, Ele ama mais você Então descansa nele Dobre o teu joelho e entrega nas mãos dEle Todos os problemas que fazem a lágrima descer Ele transforma em alegria com prazer Porque Ele é o Deus do impossível, do inacreditável Um Deus que traz a cura, um Deus do inexplicável Reveste de armadura, faz milagre acontecer Um Deus que já te conhecia antes de você nascer Um criador do mundo que liberta o réu Um Deus que chama pelo nome, cada estrela do céu Ele que fez o sol, a luz do amanhecer De todas essas maravilhas, Ele ama mais você Ele que fez o sol, a luz do amanhecer Ele que fez o sol, a luz do amanhecer De todas essas maravilhas, Ele ama mais você Ele ama mais você Ele ama mais você Ele ama mais você Glória a Deus